O deputado Edival Gaia foi escolhido pelo Chapão como candidato a vice-governador. Deputado, essa escolha para a região do sertão, principalmente Palmeira dos Índices, já que isso é natural de lá, o que é que representa nesse momento? A minha indicação para ser candidato a vice-governador representa muita coisa para Palmeira dos Índices e para toda a região. Primeiro porque é um cargo que onde eu posso fazer mais alguma coisa pelo meu Estado, principalmente pelo povo de Palmeira dos Índices e, podemos dizer, por toda a região do sertão e do agreste de Alagoas. Portanto, eu estou feliz e estou trabalhando muito e me empenhando muito para que Palmeira dos Índices, para que o sertão e o agreste possam ter o seu vice-governador. Muitas lideranças que apanhavam o senhor, inclusive para deputado estadual, estariam apoiando hoje Divaldo Surogi. Como é que o senhor vê o afastamento de alguns amigos seus para a candidatura de Divaldo? Algumas lideranças e alguns amigos que me apoiavam para deputado estadual e que já tinham compromissos com o senador Divaldo Surogi, o apoiam para candidato a governador. Mas isso é um número insignificante de amigos que já tinham esse compromisso. A grande maioria de amigos, a grande maioria de lideranças que me apoiaram sempre para deputado estadual, estão me apoiando para vice-governador e para governador Leonardo Magalhães. Caso Leonardo Magalhães e o senhor sejam eleitos, quais são os projetos prioritários nesse momento para o sertanejo, principalmente para a região do agreste e sertão? Então, o futuro governador Leonardo Magalhães está preparando uma proposta de governo que será apresentada dentro de breve dias para o povo alagoano. Não gostaria de antecipar, mas dizer a você que nós gostaríamos de dar um ênfase maior, um enfoque maior para o agreste e para o sertão alagoano, porque lá também é talvez o maior suporte da economia do nosso estado. E nós precisamos, entendo, dar um apoio muito grande àquela região. Qual tem sido a participação nesse momento do ex-presidente Fernando Collor na candidatura de Leonardo Magalhães e Edival Gaia? Olha, até o momento que eu saiba, que eu tenho conhecimento, não teve nenhuma participação do ex-presidente Fernando Collor. Mas pode até acontecer que no decorrer da campanha ele se apresente ou dê, entendeu, uma contribuição maior. Mas até o momento que eu tenha conhecimento, nenhuma contribuição foi dada pelo ex-presidente Fernando Collor. O Fernando Collor poderá vir a subir no palanque de Edival Gaia e Leonardo Magalhães? Poderá vir a subir no palanque do Chapão, do Chapão que é formado de um grupo heterogêneo de deputados de vários partidos, entendeu? Não é um grupo de um partido só, mas um grupo de vários partidos, de várias forças, de várias ideologias. Então, nesse palanque, o ex-presidente Fernando Collor poderá subir. O senhor não teme o desgaste do funcionalismo por parte do governo Geraldo Bulhões, que vem influenciar nas candidaturas do senhor e do Leonardo Magalhães? Eu não tenho receio desse desgaste, porque tenho certeza que o governador Geraldo Bulhões dará ao funcionário do nosso estado, ao funcionário do nosso estado, ainda aquele aumento que ele tem sido negado durante esses longos anos, e que agora, antes de ter saído o governo e agora, antes das eleições, o governador Geraldo Bulhões irá resgatar o funcionário público deste estado de, podemos dizer, de miséria em que ele está vivendo. Que mensagem o senhor e o Leonardo Magalhães estão levando hoje para o eleitor alagoano, para que vote nessa chapa, para que vote no Chapão? Bom, nós levamos, não só a mensagem, mas uma opção, uma alternativa para o povo alagoano, de votar num jovem que é idealista, inteligente, trabalhador, que é o Leonardo Magalhães. E que nunca foi governador, mas que puderá fazer muito pelo estado das alagoas, pelo conhecimento que ele tem dos problemas do estado, pelo conhecimento que ele tem da economia do estado. Portanto, é uma opção que nós damos ao povo alagoano, para que eles escolham entre o moderno, entre os jovens e aquilo que já foi visto, que já foi passado pelo governo do estado das alagoas. Como se analisa, nesse momento, as candidaturas de Leonardo Magalhães e Edivalgaia? Eu acredito que são duas candidaturas que realmente começam a decolar agora, com a candidatura praticamente de última hora, quando já tem um candidato com quatro anos com a candidatura na rua. Acredito que pela capacidade, pela inteligência e, acima de tudo, por ser uma candidatura suprapartidária, que o Leonardo pertencia como deputado de oposição, ele vai à frente da sua campanha levar uma mensagem nova, uma mensagem de independência que bem o caracteriza, que sempre foi um deputado independente, um deputado de oposição, e é um candidato que, poderíamos dizer, representa todos os segmentos, assim, quase praticamente da Assembleia Legislativa, todas as forças de governo e oposição.